E aí, gente, tudo bacana? Mais uma vez aqui no canal, no vídeo de hoje eu vou abrir com vocês a minha mais nova aquisição, a Instax Mini 9. Então, bora conferir! Bom, gente, já fazia um tempo que eu tava querendo comprar uma Instax, eu só não sabia qual eu queria. Então eu vi alguns vídeos a respeito da Instax Mini 11 e a Instax Mini 9, e acabou que a Mini 9 servia mais aos meus propósitos, então acabou que eu comprei a Mini 9. Eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição, caso vocês queiram comprar também, tá? Já aviso pra vocês que eu comprei na Amazon e eu paguei na faixa de 306 reais, mais ou menos, na câmera, tá? Pra quem não sabe, a Instax, gente, é essa que imprime fotinhos na hora que você tira a foto. Então eu tive que comprar a parte também, as fotinhos, e eu comprei esse kitzinho aqui que vem dois kits com 10 fotinhos, ou seja, vem 20 fotinhos aqui dentro, se eu não me engano, foi na promoção por 70 reais, normalmente é na faixa de 80, 90 reais ou com 20 fotinhos. Então eu comprei ele à parte e comprei esse daqui. Também comprei na Amazon, vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. Mas vocês encontram também na Shopee, inclusive, um pouco mais barato, que depois que eu comprei eu achei lá. Então na próxima vez que eu for comprar, vou comprar pela Shopee. Então, enfim, se quiserem também deixo o link pra vocês aqui na descrição. Então veio esse kitzinho aqui que eu comprei, ele chegou antes da câmera, ele chegou dois dias depois que eu pedi, e a câmera chegou só hoje, que é dia 2 de fevereiro. E eu pedi dia... Sei lá, finalzinho de janeiro, gente, não lembro que dia que foi. Mas enfim, ela chegou assim nessa caixinha, e eu vou estar abrindo junto com vocês então agora pra gente ver como que ela vem. Bom, gente, já passei o estilete aqui pra facilitar, e agora a gente vai ver como que veio aqui dentro, ó. O bom da Amazon é que sempre vem tudo bem embaladinho, ó. Veio então aqui com bastante papel. E, gente, a caixa dela é minúscula, vocês estão vendo? Olha o tamanho, galera! Gente, ela é muito pequenininha. Se a caixa dela é desse tamanho, imagina a câmera. Bom, não sei se dá pra anotar, gente, mas acabou que eu peguei aquela que é um azulzinho clarinho, meio verdinho água. Ela, gente, tava entre as mais baratas por causa da cor, né? Só que no dia que eu fui comprar, tinha tanto ela por 306, quanto a branca, mas eu pensei assim, eu tenho medo de sujar a branca ou amarelar a branca com o tempo, apesar de que vai levar muito tempo pra amarelar, né? Mas eu fiquei muito no receio, então acabou que eu escolhi a azulzinha, embora a branca normalmente seja a mais cara naquele dia, tava um preço ok. Mas eu quis a verdinha água, a azulzinha, não sei o certo bem que cor que é isso aqui, mas eu vou abrir aqui junto com vocês, tem um selinho de segurança aqui. Será que foi? Rasguei a caixa já. Gente, esse canal de unboxing é o ó, né? Porque eu não consigo abrir nada sem rasgar as caixas, gente. Abrindo a caixinha aqui, nós temos esse papelzinho, que é tipo um manualzinho, eu acho, e aqui dentro nós temos a câmera com várias outras coisas. Temos aqui, então, a primeira coisinha, é a lentezinha que ajuda você a tirar selfie, então você tem que colocar ela na frente da lente pra conseguir tirar selfie, senão eu sei que dá errado, gente. Eu vi vários vídeos pra escolher na hora de comprar, né? E eu quero avisar vocês que eu escolhi a Mini 9 em vez da Mini 11, porque a Mini 9 você tem a opção de regular os tipos de flash dentro de casa, ao ar livre, dia nublado, dia estourado, enfim, você consegue ajustar. Na Mini 11 ela faz isso automático pra você, porém, pelo que eu vi, a probabilidade das fotos saírem estouradas é bem maior na Mini 11, e eu não gosto de foto estourada. Então eu optei pela Mini 9, que consequentemente também é mais barata que a Mini 11. Então essa aqui eu acredito que vai servir aos meus propósitos, gente. Então por isso que eu escolhi essa daqui. E ela é tão bonitinha! Gente, não me liga pros manual, né? Vamos direto ao assunto, que é a câmera, olha aqui. Depois a gente vai pros manual, porque normalmente o povo vai tudo no manual primeiro, nas coisas que vem junto, e deixa o negócio pro final, e eu odeio isso. Então vamos direto na câmera. Ah, que bonitinha! Olha, gente, ela é bem pequenininha. Cabe certinho na minha mão, porque eu tenho a mão pequena, então pra mim esse tamanho aqui tá mais do que ótimo. Se eu não me engano, a Mini 11 costuma ser um pouquinho menor também, tá? Essa parte dela aqui, ó, que é mais baluadinha, na Mini 11 é menorzinha. Vou deixar uma foto aqui pra vocês compararem, tá? Mas, gente, ela é linda, linda, linda. Aqui é o botão que a gente aperta pra ligar a câmera, tá? Tá sem as baterias, já vou pôr pra gente ver. Aqui é a parte de cima onde sai a foto. Aqui nós temos o flash. Aqui, ó, a gente tem tipo um espelhinho, tá vendo? Que daí quando você for tirar selfie, você consegue se ver mais ou menos como que vai sair. Lógico que é só pra ter uma noção mais ou menos, né, gente? Porque não vai ter como mesmo, porque é na hora. Mas eu achei muito legal. Ó, gente, ó, aqui ela gira. Que daí a gente ajusta certinho, ó. Ela é 60 milímetros. Agora pras coisas que tem na caixa. Tinha, então, a lentezinha que eu falei pra vocês. Tá montoeira de manual aqui. Tem um adesivo da Instax, que eu adorei. E aqui no finalzinho, gente, vem duas pilhas, né, que são a bateria dela mesmo. E vem o lacinho. O negocinho pra você pôr do lado dela pra ela não cair e você botar seu pulso, ó. E aqui temos as pilhas. Ó, gente, então eu coloquei aqui, ó, a fitinha que eu falei pra vocês, ó. Você passa por esses furinhos aqui. E daí você consegue segurar ela aqui caso ela escape da sua mão. Ela não caia no chão. Então, é uma segurança que você tem. Bom, aqui é o botãozinho que a gente clica pra tirar a foto. Esse aqui é o botãozinho que a gente aperta pra ligar ela. E daí você só, tipo, olha por aqui, por esse quadradinho que tem aqui, ó. E você consegue fazer suas fotinhos. Eu acredito que vai ser super legal ter essas fotos. É um investimento, porque apesar da câmera ser um valor ok, R$306, eu acho um valor ok pra uma câmera. Bem barato. Só que o que sai caro são as fotinhos que você tem que estar sempre comprando quando você quer fazer uma foto. mas eu escolhi comprar essa câmera analógica com revelação basicamente aqui na hora porque eu queria muito registrar os momentos e ter a foto física sem precisar estar levando sempre pra revelar, gente. Embora eu confesso pra vocês que eu comprei recentemente uma câmera analógica pra estar fazendo fotinhos e revelando porque, pra quem não sabe, eu sou basicamente formada em fotografia. Então, eu gosto muito. E daí eu quis esse investimento pra ter essas fotos, pra guardar e valorizar as fotos. Porque com o celular, consequentemente, a gente tira foto de tudo. Com essa câmera aqui, pelas fotinhos serem caras, a gente acaba valorizando e tirando foto só de coisas muito importantes e momentos muito relevantes, né? Então, foi por isso que eu acabei escolhendo ela e eu acho que eu fiz uma boa escolha escolhendo essa corzinha azulzinha água porque ela é muito linda, gente. É ainda mais linda pessoalmente. E tá vendo? Eu já sujei de maquiagem. Esse é o problema que seria a branca. Eu já sujei ela de maquiagem e é por isso que eu não quis a branca de jeito nenhum, gente. Eu tô sempre com a mão cagada e eu cago todas as coisas que eu encosto. Aqui atrás tem um painelzinho que quando você vai tirando as fotos aqui mostra quantas fotos ainda tem disponíveis. No caso, eu vou ter 20 fotos. Quando eu ligar a câmera e botar os filmes aqui já vai aparecer que tem 20. Conforme tu vai tirando as fotos o numerozinho aqui vai diminuindo e mostrando a quantidade de fotos que ainda resta. Achei show, gente. Achei linda. Vai estar passando tudo com mais detalhes pra vocês, tá? Aqui, como eu falei pra vocês, a gente consegue ajustar. Então, foto com ensolarado, levemente com sol, nublado ou de dentro de casa. Então, você consegue ajustar na hora que você ligar a sua câmera e tirar a foto conforme você quer. Eu achei isso muito legal. Como eu falei pra vocês, na Instax Mini 11 você não consegue escolher. É automático, mas consequentemente eu vi que na maioria das vezes a foto sai estourada. Então, você meio que perde a foto. Não vai perder porque ela vai ficar mais clara, mas eu como prefiro uma foto mais sub-exposta, né? Com menos luz. Eu acho que a Mini 9 foi o melhor investimento pra mim. É isso, gente. Tô muito feliz. Bom, voltando pro que veio na caixa, então, vários manuais. Tem manual em chinês com inglês que eu vou ter que ler tudo com calma pra saber o que é cada coisa. Aqui nesse outro ensina o que é cada parte da câmera. Tá escrito aqui o que é cada parte da câmera. Por exemplo, a parte 1 é a parte aberta da câmera que é onde sai a foto, né? A parte 2 é o sensor de luminosidade, o 3 é o flash, o 4 é o viewfinder que é onde você olha a fotinho. Enfim, vai explicando tudo aqui. Explica também como abrir e colocar as fotinhos aqui dentro. Então, esse aqui é o manual mais completo da câmera em si. Veio outro igual. Veio outro igual. Veio outro menorzinho. Gente, veio 3 manuals igual, por isso que é caro, né? Olha o consumo de papel. E veio outro igual. Tem 4 manuais iguais dentro dessa câmera. É pra garantir que a pessoa vai ler mesmo e não vai estragar nada, né? Porque devem 4. Já não sei que cada um seja um idioma, né? É verdade, cada um é um idioma. Esse aqui é em inglês, esse outro aqui é em chinês e esse daqui eu acho que é alemão ou russo, sei lá. Tá explicado. Agora faz sentido. E esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like pra me ajudar. Se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito. comente o que achou do vídeo. E é isso aí. Um beijão no coração e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.